E galera, é o seguinte, velho, bora pra mais um episódio de classe do MVP aqui no canal, tá ligado, mano? Uma série que pra você que é novo, comprova o nome já diz Eu vou lá, jogo uma parte de dia primeiro, de preferência de sniper, tá ligado, mano? E o cara que pegar MVP, ele ficar em primeiro lugar do time vencedor Eu vou lá e não copio só a classe da principal dele, mano Eu copio literalmente tudo que o cara tá utilizando A principal, secundária, pé, recuperador, cena pontuação, mano, tudo Eu vou fazer a limpa ali, porque se o cara pegar o MVP, meu parceiro Quer dizer que o mano é diferenciar, tá ligado? E como eu disse, a primeira parte de jogo de sniper é pra mim mesmo não pegar MVP Porque com o sniper é bem difícil ficar em primeiro lugar e tal E mano, sei lá, só bora que bora Porque eu tô ansioso pra ver com qual arma, com qual armamento o MVP vai tá, velho Vem, mano, os vacantes de descaradão, tem cara que não vai jogar Vai, carinha, pé da mãe Eu sempre jogo de sniper na primeira partida, galera, pra mim realmente não pegar MVP De sniper, vamos confessar que é muito mais difícil eu pegar MVP do que uma arma normal, tá ligado? Apesar que já vou primeiro em equipe Então é por isso que eu puxo esse sniperzinho aqui, parceiro Pra mim der a dar chance pros caras pegarem MVP, né, mano? Daí a umidade em primeiro lugar, né, velho? Calma Mas eu vou jogar cedo, parceiro Oxi Ah, já mudou a spawn Ih, já tem cara de chopper, hein? Sempre tem o cara de chopper, parceiro Não importa o mapa O darigueiro O cara que é a frente, irmão Vou pegar aqui, não É, vou pegar o cara pelas costas, mano Calma aí, opa Aí a mosqueta Eu fui atrás do cara da chopper, mano Eu esqueci do cara do ponto, pô Boa que já fez nada esse próximo Vem pra cá, vem pra cá, time Não é porque eu não quero pegar MVP que eu quero perder, parceiro Não importa também se eu perder ou ganhar, tá, galera? O que importa é pegar a classe do melhor jogador do time que vencer Então, se o time deles vencer Eu vou pegar a classe do time deles, tá ligado? Eu sou da hora nessa série, parceiro Entra no algueiro Segura, segura, time Foi também Cadê meu time? Oxi Quase Nossa, passou do lado da orelha do cara, mano Esse é o sortudo, parceiro GG, eu tive que estar pegando o ponto Oxi Que chopper é essa? Cadê meu sniper? Oi Tá, meu sniper sumiu, galera É isso? A minha sniper sempre ganha de sumir, mano Do nada apareceu mais jovem na minha mão Preverizou eu mate, parceiro Não entendi o porquê, cara De coração Deixa eu matar esse cara do ponto primeiro Aí, não deu pra matar o cara do ponto Boa que já volta a minha sniper Caraca, doideira, parceiro Será que eu peguei no chão, velho? Não, não, não Fora, parceiro Ao lado Cadê meu time, velho? Faz o bicho aí, time Faz a bola pra mais, pô Não pega meu time Nossa, que mal Calma Hum, jogou muito É, meu time não faz objeira, galera É isso O pessoal é inimigo do ponto, mano Bora, pô É nosso É, o Belk já Sem segundo E não tem nada, né, velho Olha que o meu time já tá Eu confio que o meu time vai acordar ainda, mano Eles não perceberam que a hit point ainda, galera Eles estão percebendo que a mata-mata ainda, meu time Ó, parece que perceberam Caraca, tô em segundo lugar, galera Primeiro lugar tá o B-Boy lá do outro lado Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém É, o B-Boy, esse vai te é, né, mano Pega a ponta, gente Pega a ponta Eu vi GG, eu tive que começar a pegar a ponta Pera aqui Calma, mata a cara de sola Boa, irmão É, o time, o ponto é nosso, pô Nossa, que maluco Cara, jogando é sujeira, galera Esse bote aí não acaba, irmão Bote aí, pinto Feito bocando Mano, jogando muito, velho Manda essa parte É, óbvio Olha esse goliz aí, né, parceiro Pê, ó Matei E agora, parceiro, esse goliz Mano, eu vou meter o box No goliz Quase Deu uns dois Deu uns dois Japs nele, velho Ela tá ferrada Vai dar o próximo ponto, mano Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém Vamos, time É, nós estamos muito ferrados agora, parceiro Pera aqui, não Ferrou muito, irmão Tem cara aqui, ó Tá aqui atrás Segura, segura, time Gente, bocando Mano, tá ferrado Vai ter ponto, velho Jogando muito, mano Que isso Só segura isso aí, time Não, 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 não Toma, toma, toma Boa É nosso, mano Será que eu prestei Essa aquela bagação Cara, tô com 17 kills, mano Cara, troppou direto Ah, ele tava na direita Eu não vi ele Filha da mãe Pior que eu não vi nem passos dele, irmão Puxou o HVK Vem, pros, vem, pros, time Como, no senhor Irmão, dá carinho pra mim não, filho Não pegou tiro Não pegou tiro Aí o cara foi me tiro, velho Era pra ter pegado GG, o time segurou Não tem ninguém Filpou a spawn, irmão Filpou a spawn, time Dá carinha aí, parceiro Só segurar, mano Tô cravado Deu a cara, morreu, parceiro Calma Cara, tô cravado mesmo, galera Vou ter que tirar ponto Já era Meu time parou de pegar ponto, mano Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz aí Ah, time Prepar a spawn, pô Só entrar, mano GG, ninguém entrou ponto GGzada, parceiro Caraca, a galera Falou de pegar ponto no final, pô Aí até, cara Eu acho que eles já Adiantaram o próximo, mano Eles pensaram que eles Não vieram ganhar naquele ponto E já foram pro próximo, tá ligado Mas GG Vamos ver quem que pegou Ele pro primeiro lugar Que acho que foi o Baby Boy E se não me engano, velho Tá de HVK Eu queria outra arma, tá ligado Eu não queria jogar de HVK Mas, mano, já que ele tá de HVK Bora ver aqui Pra quem não sabe Como copia Normalmente não só do seu time Mas do time adversário também, mano Só você clicar, ó Naquela lâmpada amarela Do lado do botão de anuncial Clicou Você vai conseguir copiar, ó Todos os armamentos Dos players da partida Vem aqui Eu vou copiar aqui o Baby Boy Ele tá jogando de HVK Né, o Passou a escala ali, ó Aniquilador Cara, armamento padrão ali De trás, tá ligado? Vou copiar aqui, ó Cara, eu vou copiar, mano Copiar no 9 Copiar no 9 Quero ver a classe de HVK dele, mano 9 HVKz Infelizmente o dele é da área dela Tregar, vamos ver Classinha É, padrão Não É, eu não uso a colonha na minha classe É, eu não uso a colonha Acho que eu uso outro cano também É um pouquinho diferente da minha classe Então é interessante Secundária É o Bastões ali Aniquilador Granadinha Né, eu uso também ali o Granada de Luz Sério a pontuação Usa caixa Dona caçador E pacote de ajuda E pra finalizar Os parques E os padrões também Sérgio imortal Dureza e peso leve Mano, classe Armamento padrão Armamento, tá ligado Vamos jogar agora Agora, mano Vai ser o contrário Agora E eu não queria pegar MVP também Tá ligado? Aquela hora eu não queria pegar MVP Porque eu tava de sniper Agora vai ser o contrário Eu vou ter que dar vida aqui Com o armamento dele, mano Vambora Bora, mano Seu vídeo escaradão, velho Agora é minha vez pegar MVP, mano Tentar pelo menos, meu parceiro Se o cara pegou Eu também consigo, fi Cara ali em cima Deixa ele vir, deixa ele vir Pode não, parceiro Bora Agora vai casear padrão, mano Então é um pouquinho mais fácil Eu gosto Nossa, deletado Eu curto quando tem o cara Que pega MVP Tá com uma arma diferenciada Tá ligado? Sei lá Já caí com várias caras Que estavam jogando com tipo HG40 Uma arma totalmente diferente Do do meta, tá ligado? Eu gosto assim Mas arma meta mesmo É bom às vezes, né, mano? Dá carinha aí, velho Parceiro Vem de bocanão Vem de bocanão Boa, boa, boa Já deu na próxima Irmão HVKZ não tem segredo, fi Calma a bala Esse é sortudo, irmão Chegou outro cara E salvou o amigo dele, parça Boa que já nasce âncora Irmão Já fica esperto Que ainda essa semana Ih, não, parceiro Vai sair um episódio Classe do pior jogador Que é o contado Essa era aqui, tá ligado? Ao invés de eu pegar a classe Do melhor jogador do MVP Eu vou lá e copiar a classe Do cara que ficou em último Da parte do tipo perdedor, mano Aí eu pirei, mano Chegou outro cara Sempre que eu tô trocando Contra alguém Aparece outro, mano Do Free Fire, velho Bora, bora, bora Time, vem comigo Fique de milhões Minão Fora também Vamos, só mais um time Calma a bala, calma a bala Meu Deus Matei Quase levei ele Caraca, joguei demais E agora, parceiro Segurei muito ali, mano Entra, entra ponto Entra ponto, time É, na real O Naip já é próximo, né, velho GG É isso, time É isso Olha que maravilhoso Olha que time maravilhoso, parceiro Ai não, ai não Nossa, 4 horas de banho Calma Boa, time Mano, tô na contenção aqui, velho Meu Deus do céu Olhei, olhei, olhei Meu Deus Boa Caraca, eu dei um pulo mortal ali, mano Vou ter que usar a pistola O Naipa usar tudo normalmente Que o cara tá usando, né, galera Também não Boa Também não, mesmo cara Esse tá puto, esse tá puto, irmão Mano Da base você não sai, velho Tem mais um cara aqui Deixa ele passar, deixa ele passar Boa Irmão Não tem jeito, galera Eu sinto que a classe dele, mano Como ele usa o leve Meep no cano É um pouquinho mais rápido que a minha, velho Deita Ah, não deitou Aí não, mano Tinha uma cadeira atrás de mim, velho Tá ligado? Tipo, abertura de mira Mobilidade do personagem É um pouquinho mais alto que a minha classe, mano Só por pelo cano ser diferente Boa Tem cara no cano, tem não? Caraca, eu jurava que tinha cara aqui, irmão Matei o operador Matei o operador Vem pro time Ah, não consegui Eu ia usar o Bang, velho Mano, eu vou usar esse Sai da base não Sai da base não Bora, time Acontece a bagagem, irmão Vem pra nós Trovejei, trovejei Baguei alguém Baguei todo mundo Boa Só mais um, time Eu não vou usar a caixa ainda, irmão Aí jogou muito Edivan YouTube Jogou demais, velho Deixa eu usar essa caixa aqui, irmão Aí não Perdi a caixa O Lucky chegou do nada, mano Filha da mãe Tá de sacanagem, parceiro Nasci do outro lado do mapa Não Ele vai pegar meu helicóptero Meu Deus Vai ser carente Ah, ele roubou o helicóptero É vida, né, galera É isso, parceiro Tá certo Eu nasço Na hora que eu vou usar a caixa O filho da mãe aparece do Free Fire E rouba minha caixa, irmão Tá certo É vida, né É vida É a sorte que eu tenho, parceiro Pra você que pensa que é azarado Ó Mano, bomba meu helicóptero Na cara dura Eu nem sei de onde esse cara surgiu, tá ligado Eu vou copiar no time Destruir esse helicóptero aí Rebocando Boa, já destruiu o helicóptero Bora, parceiro Filha da mãe Pô, pior que eu não tô em VP, né, velho Para de não Fica para de não Fora também Meu time não entra pra onde Cadê meu time? Vai fora Caraca, eu tô bem Tô conseguindo até agora Consente até agora, de verdade Deu na vida Mano Aqui ninguém entra, ninguém ouve Aqui ninguém entra, mano GG, ele veio todo mundo Faz a boa, faz a boa Vezinho Leva alguém lá, velzinho Bora Já pegamos o ânculo, é isso? Bang pra nós Aí, opinei Cara, só segurar, time Só segurar que é nosso Não, 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 não Rapaz, filho Não vai dar volta não, filho É nosso, mano 3, 2, 1 Já era Peguei o VP É, meu parceiro No último segundo Eu roubei o VP do cara Esquece, galera Não tem jeito, mano Você é louco, pô Roubaram meu helicóptero Na cara dura Mas Foi o VP é nosso, parceiro Se o VP é nosso Eu não tenho, cara O armamento do cara Era o famoso armamento De tryhard, parceiro É um armamento que pra você Eu quero um armamento Pra subir lendário Pegar lendário rápido Esse daqui é pra você Não tem jeito Esse armamento que é feito Pra você pegar lendário tranquilo Tudo que tem nele é tryhard Desde a primeira arma Secundária Perks Operador Terceira pontuação Arma de tryhard Arma pra você participar Também de CWs, tá ligado Campezinha ali Não tem jeito, galera Mas é isso Manos 30 kills É babado Você é louco Jogão bem, mano 55 segundos de ponto Você é louco, mano Não tem jeito Espero que você curtiu Nesse comentário O que você mudaria Nesse armamento aqui Eu tiraria talvez a caixa Não gosto de usar a caixa Colocar aqui, sei lá Um vante avançado e tal Eu acho que ele usa Porque talvez esse cara Ele seria do competitivo É muito cara de armamento De competitivos daqui, tá ligado Peso leve Pissário pontuação Mano, não tem jeito De resto, tudo perfeitinho Lembrando Só pra lembrar de novo Essa semana ainda vai ter aí A classe do pior jogador Vai ser engraçado demais Sempre é uma resenha Gravar esse vídeo Então já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Tá ligado, mano E é isso Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Arás, manos